Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu trouxe um vídeo muito legal pra vocês É mais pra vocês rirem, dar risada Tipo, eu e minha mãe, a gente riu muito gravando esse vídeo E é o vídeo como convencer sua mãe a deixar você aí, faltá-la, né? Tentar convencer ela, porque dar certo, provavelmente não vai dar Eu já adianto isso pra vocês, os teatrinhos, pra simular cada cena E eu espero que vocês gostem, se gostou já, se já gostou do tema, já deixa o seu lado Ó, eu vou botar um desafio Tenta se inscrever no canal e dá o like com o seu queixo Com o queixo ou com o nariz, tá bom? Então é isso, gente, comenta também sugestões, se alguma deu certo Se você já tentou usar essas com a sua mãe E é isso, vamos pro vídeo? Bom, a primeira tentativa, né, é Mãe, tô doente Todo mundo já viu essa, ou já tentou fazer essa De, ai mãe, tô muito doente Fiquem com a nossa encenação, muito, a gente é muito atriz Maria Luísa, vamos? Bom dia, tá na hora, vamos, vamos Pro lado da cama, vem Ai, mãe Ai Acho que eu tô doente Ai, acho que eu tô com febre Acordei meio abalada Acho que não vai dar pra ir pra aula hoje Então tá, Maria Luísa, a média e a febre A gente vê a temperatura e qualquer coisa A gente vai lá pro hospital, daí se tu estiver doente mesmo Ai, tá bom 43 graus Aham Ô Maria Luísa Então Isso aqui não tá batendo com a temperatura da tua testa, entendeu? Tá, se arruma e vamos Ou tu quer ir lá no hospital pra gente medir lá Não, 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 vamos pra aula A segunda É Mãe, tá frio Ou Pai, tá frio Ou, enfim, né Eu uso essas vezes, gente Ai, a minha mãe usou essa Eu vou contar pra vocês uma coisa Que a minha mãe Tenta me convencer de faltar aula às vezes Por mais que pareça estranho É isso que acontece muitas vezes Meu Deus, Maria Luísa Tá de pijama ainda, querida Vamos, agiliza, filha Vamos rapidinho O café já tá na mesa Ai, mãe Deixa de faltar Por favor, por favor Por favorzinho Eu Tá muito frio Eu tô aqui toda de pijaminha Quentinho Posso até ficar doente Se eu, quem sabe, tire os que Fico com frio Fico doente Desfriada Deixa de faltar Por favor, por favor Meu Deus Tá, então tá Deixa de só entender Tu tá com frio Tá muito frio Vai faltar aula todos os dias do inverno Então Não tem roupa Tadinha Pequeno Agora pra andar a pé descalça Pra sair do banheiro E ficar duas horas sem se trocar Aí não tem frio, né, Malu Vamos, querida Vamos, vamos Essa aí não colou, tá Quem nunca usou Não tem nada importante na aula hoje Aquele dia que você não tem trabalho Não tem prova Não tem revisão Só tem ali Umas matérias, assim Que você É bom Ou que Ou é só uma desculpa mesmo Às vezes tem coisa importante E você faz isso Ai, mãe Sabe o que eu tava pensando? Hum Que maravilha Que assim, ó Eu fui, levantei, né E eu tava pensando Eu vi o negócio da escola Não tem nenhuma aula importante Não tem nada Tipo que se eu faltava Eu ia ter um problema Então eu podia faltar Ficar em casa Hoje, porque não tem nada Mãe, Alisa Meu Deus, filha Não viaja Olha só Não tem nenhum conteúdo importante O que que é um conteúdo importante? Não, não tem nenhuma Tipo revisão de prova Não tem nada Nenhuma prova Não, mas qualquer coisa nova Que a gente aprenda É importante E não é isso também, filha Eu tenho a minha agenda Eu tenho os meus compromissos Vai pra aula, sim Que história é essa? Eu, hein Por favor Meu Deus, essa conversa aí Não eu, hein Vamos, vamos, vamos Vamos comendo aqui O bolinho de cenoura Vai, que fiz também fresquinho Todo mundo já usou essa, gente Não, talvez não na escola Mas todo mundo já usou essa E já sabe a resposta da mãe Que é Todas as minhas amigas vão faltar Ou todas as minhas amigas vão fazer isso Todo mundo já usou Tipo, quando vai comprar uma coisa Ai mãe, todas as minhas amigas têm E a mãe sempre diz o quê? Você não é suas amigas Usou a desculpa da amiga Nunca dá certo, gente Esqueçam Mãe Oi O cabelo que sempre foi Ai que delícia, né Lavou bem o cabelinho O, então Amanhã de manhã Eu falei com as minhas amigas Ninguém vai na aula Daí eu podia soltar, né Não ia esquentar Alô Tu não é as tuas amigas E eu não sou a mãe das tuas amigas Então Essa conversa aí tu sabe Que eu detesto Ai todo mundo vai Eu todo Nós não somos todo mundo, tá Ah, então isso aí não rola Vai lá Sai com o cabelo Senão sim vai ficar doente Ai mãe Vai, vai nega, vai A 5 Eu nunca usei, né Tem não todas aqui Não são todas que eu uso, gente Nem Enfim Eu peguei com as minhas amigas Peguei com um monte de gente É, não fiz o trabalho Porque essa aí só piora aqui Na minha casa Não sei a casa de vocês Mas na minha só piora Mãe, não fiz o trabalho Não vai dar pra eu ir Minha mãe Nunca cola com ela Essas desse tipo Maria Luisa Vamos Bom dia Tá na hora Vamos, vamos Pular da cama Vem Ai Mãe Tu não sabe Não fiz o trabalho De história Que eu tinha pra fazer Melhor eu não ir Entrega outro dia Vai ser pior pra mim Entendeu Melhor eu não ir Ah tá Aham Sei Nesse cartaz aqui Que tu tava fazendo Essa semana Aqui Sobre Como é que é Deixa eu até Vou até abrir Até abrir pra ver Torre Eiffel Não é Não seria esse cartaz aqui No trabalho Falou Pô Tem que inventar uma historinha Um pouco melhor, né Essas aí não tão colando E outra coisa Se não fizer Fez o trabalho Vai lá E vai ter que arcar Com as consequências Minha filha Vamos Seis A seis é pior ainda Tem prova E eu não estudei Também nunca usei essa Gente Porque eu estudo bastante Falando em estudar bastante Eu tô postando No meu insta Que é Malu Altman Me sigam lá Eu tô postando bastante stories Bastante fotos E tô compartilhando com vocês Os meus estudos Eu tô botando meus resumos Como se fosse um Instagram Só que nos meus destaques Então eu fico botando ali Me sigam lá Se vocês querem saber Voltando ao vídeo Não estudei Tem prova Não estudei Segunda Faço segunda chamada Mas na minha escola Gente Segunda chamada É pior Então eu nunca usei essa Mas tá aí pra vocês tentarem Mãe Meu Deus Meu Deus Ah, o que que foi Meu Deus Amanhã Tem prova E eu não estudei pra prova Então eu vou precisar faltar Porque Daí eu faço segunda chamada E eu não tenho que poder estudar Eu vou bem E tal E eu vou tirar zero Eu não sei nada Prova de matemática Eu não estudei Não sei nada Não O que? Cara Não Sério Fala sério Filha Te lasca Ficou o dia inteiro Furungando na slime Onde que eu via na casa Tava esse barulho de slime O dia inteiro Inventando coisa Nesse celular Vendo Não estudou É Não teve tempo Te lasca Vai pro quarto Te vira Formal Vai dar Rua Confusão Não, não, não Tem mais mãe Ainda tem a cara de pau Não, não, bicho Olha Cara Deixa eu ver Cara de pau Malu Vai, vai, vai Vai estudar Ainda dá tempo Tem uma hora pra estudar Mãe Tô com muita preguiça Essa desculpa aqui Não é nem uma desculpa É verdade Todas essas se baseiam em Mãe Estou com preguiça Então Ai mãe Tô com preguiça Não quero ir Provavelmente não vai dar certo Eu já deixo claro pra vocês Ai mãe Tô com muita preguiça Deixa eu faltar Por favor Eu não tô nem conseguindo Abrir meu olho direito Tô com muito sono Meu Deus E eu ligo se tu tá com preguiça Querida Pensa um pouco Sabe por que que tu tá com preguiça? Porque a hora que eu falei Pra você dormir Você ficou no celular Deve ter visto série Então minha filha Vai com preguiça mesmo Tá fofa Vamos Tô com nota boa Pois é Sabe o que eu tava pensando Mãe? Tu pensa de manhã cedo Eu penso bastante de manhã cedo Eu penso bastante de manhã cedo Então eu tava vendo o negócio do boletim que eu recebi Eu tô com 96 na média de 100 Eu acho Tá ótimo o teu boletim mesmo Eu vi também Já te deu os parabéns Parabéns de novo Sabe o que eu pensei? Que eu podia faltar A aula Porque eu tô com o boletim bom Eu tô com sua nota boa Não vai mudar nada Se eu faltar Entendeu? Eu podia fazer esse favor Como parabeniza Parabeniza Parabenização Malu Deixa só ver se eu entendi Tu quer ser premiada Porque tu tirou nota boa É óbvio É verdade se eu faltava Malu Olha só Filha Eu te dou os parabéns Realmente o boletim tá excelente Então é uma menina aplicada Estudiosa Tipo show Mas é isso aí mesmo tá Eu também fazia ali É isso que a gente tem que fazer Ah Malu Eu quero faltar Por favor Não, não Malu Não A gente pode descansar Gente Assim Eu uso essas vezes Eu falo Ai mãe Deixa Não vamos Vamos dormir mais um pouquinho Falando isso Hoje que eu tô gravando esse vídeo Eu não fui pra aula Mas geralmente Eu não costumo faltar Tá Oi mãe Sabe o que eu tava pensando Eu acordei assim Mas eu tô com muito sono A gente foi dormir tarde Nós duas tão cansadas Tu voltou Dizendo que tava cansada Com muito sono Então eu acho Que a gente devia faltar hoje Ficar em casa Dormir O que que você acha? Tá bom Pode Concordo Sério? Cara, tu acreditou mesmo? Meu Deus, né Malu? É muita ingenuidade Trolei você Não Deixa você trouxa Vai lá se arruma Vai nega Imagina Chegamos na última Na décima Você ainda tá com esperança De conseguir conquistar sua mãe Porque com essas aqui, gente É mais pra ser engraçada Porque é difícil, tá? Dá certo Dez Esquece Nenhuma vai colar Nenhuma Se poupe Poupe sua mãe Vai pra aula Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo É uma coisa diferente Eu espero que vocês gostem Eu não sei se vocês lembram Mas ano passado eu fiz um também É Como convencer sua mãe A comprar os melhores materiais E é o vídeo que mais tem visualização no canal Teve quase um milhão de views Então é isso Se inscreve aqui embaixo Comenta o que você achou Me segue Principalmente lá no Instagram Que é onde eu sou mais ativa Converso com vocês Tudo de vídeo eu falo lá Pra você poder participar Me segue no Twitter Em todas as redes sociais Em todas as outras redes sociais também Isso é uma brincadeira, gente Provavelmente não vai dar certo com a sua mãe Tudo bem, vai pra aula Vai pra aula Se esse vídeo bater Dois mil likes Eu não tô pedindo tanto, gente Se esse vídeo bater dois mil likes Eu vou fazer um Como chegar no crush Como conquistar seu crush Vai ser zoeira também, né Porque não chega em ninguém Mas é isso Vai ser muito legal Espero que vocês gostem Então cheguem nessa meta de likes Pra eu saber que vocês querem esse vídeo E assim que chegar Eu libero ele pra vocês Então é isso Um beijão Não esquece de se inscrever Deixar o like pra bater a meta E é isso